Dizem que ainda hoje se ouve vozes e ainda sai até fumaça dos túmulos. Mas isso eu acho que é devido à mediunidade de cada um. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Mais uma vez eu e o sacerdote Fernando Parado estamos aqui para trocar uma ideia e trazer uma luz da forma que nós entendemos, da forma que nós praticamos. E eu vou pedir ao auxílio de vocês no vídeo de hoje, tenham atenção para aquilo que nós vamos falar, porque a gente vai abordar um tema que eu acredito que ainda precisa ser esclarecido. Nós vamos tentar abordar ele da forma mais simples possível, para tentar trazer a nossa opinião que nós temos como verdade e compartilhar essa verdade com vocês. Salve, Fernando. Boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, namastê, axé, mutumbá, todos. Diretamente do Polo Norte, hoje, falando com o João. Aqui no Rio também está um friozinho bom. Aqui no caso está com larene e pinhão. Larene e pinhão. Aqui no Rio eu não sei o que é essas coisas, não. Fernando, eu e o Fernando, a gente estava tendo uma conversa aqui antes de começar a gravação para vocês, meus irmãos. Tentando achar a forma mais simples de passar essa ideia. Então, vamos deixar a conversa fluir, a espiritualidade nos guiar. E eu peço a vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, perguntas e dúvidas, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as 13 almas benditas. Eu começo essa nossa conversa pedindo para o Fernando trazer o parecer dele, do que ele acredita que são as 13 almas perdidas no tempo, benditas no tempo de hoje, e o que é o culto a elas hoje. E eu vou dando meus pitaco aqui durante a fala dele. Vamos lá, Fê. Ele está dando um pitaco no outro, né? O tempo todo. Bom, gente, eu vou falar mais pela minha vivência dentro do estado de São Paulo. Nós temos em São Paulo uma igreja, ali na Liberdade, no centro de São Paulo, Igreja das Almas dos Enforcados. Nós temos também uma igreja, ali no bairro da Estação Armênia, Igreja das Almas. E nós temos, muito difundida em São Paulo também, por causa de um radialista, o Corrêa fez muita... Na década de 80, acho que inclusive ainda faz a divulgação do culto às almas, das 13 almas. E, assim, do ponto de vista da igreja católica, não é um culto autorizado, nem sequer muito conhecido. É um culto popular. O culto às 13 almas começou depois do incêndio do edifício Joelma, que aconteceu dia 1º de fevereiro de 1974. Nós tivemos 191 mortos aqui em São Paulo. de quase 500 feridos. Virou filme. E, dentro do poço do elevador, foram encontradas 13 pessoas, tão carbonizadas, que na época não tinham esse exame de DNA, como é hoje tão moderno, identificaram 13 pessoas. Esses 13 corpos foram levados para o cemitério de São Pedro, lá no bairro da Vila Olímpia, onde se fizeram 13 túmulos perfilados. Passaram-se alguns anos, passou-se algum tempo, o jardineiro, o zelador que cuidava daquela área, das campas, começou a escutar vozes, gritos, na verdade, desesperados. E aí é que eu entro com a minha teoria, mediunidade. Porque, para ele estar ouvindo aquilo, algum motivo teve. Então, ele atinou, tem gente que atina rezando, tem gente que foge. E ele, como ele estava cuidando do jardim, ele teve a ideia de, com o regador, jogar água sobre os túmulos. Dizem que ainda hoje, se ouve vozes e ainda sai até fumaça dos túmulos. Mas isso eu acho que é devido à mediunidade de cada um, que é atemporal. O médium, aqui pode ser resíduo, o João usou o termo resíduo? Energia residual. Energia residual. E também é o próprio médium, que o médium, ele sente cheiro, ele vê, ele ouve. Então, para ele é atemporal. Ele sente aquela energia, e eu creio que esse senhor sentiu isso e jogou água. A partir daí, as pessoas começaram a fazer isso também. Sempre deixar copo de água. E começou um verdadeiro culto às 13 almas. Vamos parar para pensar? Em 1974, agora faz 48 anos. 48 anos que essas almas estariam perdidas ainda, num certo purgatório, sofrendo, e ainda gritando, eu creio que a espiritualidade maior não permitiria. Mas, como nada é por acaso, essas almas... Isso é um conceito meu e do João, né, João? Foram resgatadas, pelo menos em sua maioria. Foram resgatadas. Por que possível passar 48 anos ali, né? Nesse sofrimento, e lembrando e sentindo, sendo que elas foram vítimas. Mas tudo marcado lá no astral, inclusive a forma que seria o desencarno. A própria espiritualidade maior teria substituído essas almas por outras almas, que vão até o lugar como se fosse um cruzeiro das almas. Tem cemitério que não tem cruzeiro, comecei a observar isso. Mas aquele seria um ponto energético onde outros espíritos chegam até lá para receber orações e, eventualmente, até mesmo atender a pedidos. E aí entra qual a linhagem de umbanda, João? Os pretos velhos das almas. É ali que chegam os pretos velhos das almas e vão atender, na medida do possível, o anseio das pessoas. Porque eu, particularmente, dentro da doutrina espírita, não acredito que o sofrimento continue por tantos anos. E essa troca energética de eu te dou um copo d'água, eu faço uma oração, faço novenas das treze almas e você me dá o que eu quero. Porque eu vejo muitos milagres acontecendo. Aliás, não só lá. Vários outros tipos de milagres que acontecem com outros santos populares em cemitérios. Nós temos o Santo Antoninho da Rocha Marmo, Santo Antoninho, no cemitério da Consolação. Nós temos também uma outra que ajuda, eu não lembro o nome dela agora, acho que é a Maria Judite. Ajuda os estudantes nos vestibulares. Existe o Bento do Portão, no cemitério de Santo Amaro, na região sul de São Paulo. Na minha cidade, eu sou de Lins, nós temos o Manuel Marcelino, inclusive, que minha mãe já teve muitas graças. E eu mesmo já tive graças dentro da capela de Manuel Marcelino, também chamado de leproso. Então, esses santos populares, independentemente da autorização ou não da Igreja Católica, eles ou o grupo de almas benditas que se aproximam desses pontos de oração, estão ali amparando e ancorando uma energia poderosa para ajudar as pessoas. Você concorda com isso, João? Concordo. Vamos voltar um pouquinho atrás, porque eu já consigo imaginar a maioria das perguntas que as pessoas vão fazer. Então, vamos lá. O espírito que estava ali, que passou por esse processo de desencarne traumático, ele foi socorrido, foi auxiliado, como qualquer espírito seria socorrido e auxiliado, conforme seu merecimento, conforme aquilo que ele passou. Por exemplo, se eu desencarnar hoje, eu acredito que eu acordar no umbral para expurgar alguma coisa, talvez eu vou ser auxiliado, mesmo que eu não tenha consciência disso. O umbral é lugar de expurgo, não é um inferno. É expurgar para que você se limpe, para que você possa galgar e crescer e continuar sua caminhada. Então, essas almas foram e passaram por esse processo muito difícil, foram auxiliadas. Durante esse processo de auxílio que essas almas receberam, eu acredito que tenha, independente da forma que vocês queiram dar o nome, bônus hora, bênção, por eles já terem assinado um acordo reencarnatório, onde eles teriam sua vida e morreriam, desencarnariam dessa forma, e esse desencarnar deles, de uma forma ou de outra, beneficiou outras pessoas, não pelos milagres que essas almas fizeram, mas sim pela ativação da fé de algumas pessoas que acreditam que essas almas estão fazendo milagres. A espiritualidade é tão sábia e tão desesperadamente procura por ferramentas de trabalho que possam nos auxiliar por amor que tem a nós, que utilizaram esse culto popular como uma ferramenta de luz para auxiliar pessoas que talvez não tivessem sua fé despertada, se não fosse por esse acontecido. Então, é muitas vezes difícil, muitas vezes difícil, uma pessoa que esteja médium e não tem um conhecimento, um estudo, ou se aprofunde dentro da sua religião ou dentro da sua cultura espiritualista, diferenciar o que seria, mesmo independente da quantidade de anos que tenha passado, a manifestação energética de um irmão realmente que está ali, ou da manifestação energética residual que fica conforme acontece alguma coisa. Se vocês notarem, se vocês notarem, se vocês verem vídeos no YouTube, procurarem questões assim, vocês vão ver que a maioria dos locais que é assombrado, e com certeza espíritos negativos se aproveitam disso também. Lugares que são assombrados, que acontecem coisas assim do tipo, se mexendo ou aparições densas a ponto de serem gravadas, eles tiveram alguma história trágica. Gerou-se uma energia negativa ali que ficou incrustado naquele lugar. Também acontecem casos de portais negativos, e é muitas das vezes, quando acontece esse tipo de coisa, que eu, Fernando, ou até mesmo vocês, somos chamados para limpar, ou vocês mesmos limpam a sua casa, através de quê? Daquilo que já foi ensinado aqui no canal, defumação, e das várias outras formas, até mesmo com processos de oração, a leitura do evangelho, se você é espírita, por exemplo, auxilia no processo de limpeza. Levando isso em consideração, tudo isso que aconteceu não foi um acaso. Deus não joga dados, a espiritualidade é sábia. A partir do momento que apareceu um culto popular, a partir do momento que apareceu a oportunidade de se fazer o bem, um preto velho não vai deixar essa oportunidade de passar de fazer o trabalho dele junto a nós, por amor e caridade. E isso também auxilia no processo de evolução dele, e ele ainda, como espírito, precisa de uma evolução. Dependendo do ser de luz que ele é. Eu acredito que todos precisam, mas eu não tenho consciência para mensurar um processo evolutivo de alguém que já está numa luz mais acima. Não tenho essa visão. Então, o que eu entendo é que, tanto eu como o Fernando, tentamos seguir esse exemplo. Isso é uma verdade que nós dois nutrimos. E a partir do momento que nós dois nutrimos essa verdade, nós compartilhamos com vocês. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Cabe a vocês entenderem a verdade, que é melhor se adequar a vocês para que tornem vocês, seres humanos, melhores, juntos à sua fé. Fê, desculpa, eu falei demais. Foi ótimo. Ainda foi você falar mais bonito que eu. Pessoal, esses pontos de adoração, de peregrinação, eles se tornam portais positivos e negativos. Por quê? Muitas vezes, espíritos perdidos, agora nós estamos num momento de desencarne muito grande, seja por Covid, seja por guerra, a nossa atmosfera está muito densa. Então, onde tiver ponto de oração, espíritos vão, inclusive, ser levados lá. Vai ter muito sofridor. Então, assim, quando você for nesses pontos, você pode ter certeza, você vai rezar para as 13 almas, mesmo que elas não estejam ali, mas a própria espiritualidade maior está convertendo a sua caridade de oração também aos irmãos que estão ali, através de esperança. Você, quando faz uma oração, você divide com aqueles que estão ali, estão precisando. Pontos de energia muito fortes são, por exemplo, dia 12 de outubro, falei com o irmão, dia 12 de outubro, na igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá na Aparecida do Norte, é muito forte, Ciro de Nazaré. São todos pontos de muita fé, onde muitos sofredores também vão, até lá, para poder receber luz. E aí, entra também alguns cultos religiosos, não vou citar nomes, que se aproveitam desses espíritos, perdidos, para conseguir favores. E aí, vão ser pagos conforme quer. E aí, existem vários cultos que fazem esse tipo de coisa, de troca energética, com espírito que ainda não tenha sido encaminhado por um motivo ou outro. Dentro desses cultos, nós temos lugares também, que são assim, eu estive uma vez, no norte do Peru, isso faz uns 20 anos, num lugar chamado Campo Santo de Yungay, que em que você fala, Rairque Yungay, descansa em paz, Yungay. Na década de 70, no dia do jogo do Brasil, o Monte Huascaran, que é a montanha mais alta do Peru, teve uma avalanche, e aquela avalanche de neve, não teve como fugir, porque a cidade de Yungay, ficava bem no pé do Oascaran. Em 10 minutos, todo mundo foi soterrado, que todo mundo, inclusive, tinha ido para assistir o jogo do Brasil, no telão da cidade. Foi tanto movimento, como se fosse um terremoto, a ponto do Cristo, que ficava de frente para a cidade, ter virado de costas, e estar de frente para o cemitério. Quando você vai lá hoje, ainda... É um grande cemitério. Todo mundo foi sepultado naturalmente, debaixo da terra. Não desenterraram ninguém. A lama chegou até a altura do sino da igreja, para você ter uma ideia. Então, você pode colocar umas fotos depois, sobre Yungay e João, para eles virem como é. É um lugar de paz, mas tem gente que ainda vai lá e escuta gritos, e escuta o desespero, imagina, todo mundo morreu em 10 minutos. Quem se salvou foram as crianças, que naquele dia estavam numa matinê de um circo, que estava a uns quilômetros da cidade, e essas crianças foram adotadas pelo resto do mundo, vieram para o Brasil, para a Argentina. Inclusive, era tão marcada a morte naquele lugar, que um Fokker 50 da Força Aérea Argentina foi ajudar a região, levando alimentos, para os que tinham sobrevivido, e o Fokker 50 caiu e explodiu ali também. Nossa! Aqui no Brasil, a gente não sabe, e é tão do lado da gente que não chegava notícia, não tinha internet, mas hoje é muito conhecido como Yungay, é um lugar onde aconteceu isso, e os médios ainda sentem, ainda ouvem, mas não que eles estejam desesperados gritando lá. É como o João fala, resíduo, e esse resíduo espiritual ainda sobrou lá, e para o médium não tem tempo e espaço. É como quando você lê uma carta, você lê, a intuição mandou dizer isso, nossa, como é que você sabe que eu vou casar aos 33 anos? Porque alguma coisa aqui falou para mim, as cartas me indicaram. Eu tenho uma colega que trabalhou comigo, e eu falei, você vai ser mãe aos 29 anos. Ela falou, você está louco, eu não tenho nem namorado. Aí essa semana ela mandou para mim, você falou que eu ia ser mãe aos 29 anos, e eu estou grávida aos 28. Então, realmente, mas porque eu quero? Não. É porque alguma coisa de, do médium, acho que deve ser o minério que a gente tem lá na Pineal, faz com que a gente tenha esse acesso ao, atemporal. A gente não sente, a gente não sabe, mas vem a informação como se estivesse acontecendo agora. Então, é aí que entra a força do cigano, do bruxo, do leitor, do oraculista. É a mesma coisa. Quando ele vai naquele ambiente, ele vai ouvir, ele vai sentir, ele vai sofrer, ele vai sair carregado. Então, esse é o preço da sensibilidade. Aí, nós estamos falando das 13 almas. Eu sempre olhei com muita atenção essa fé, porque quem tem fé nas 13 almas, realmente tem uma fé inabalável. Só que uma coisa que eu não faria e não recomendo fazer, acender vela para as 13 almas dentro de casa. Para isso, existem as igrejas, os cruzeiros, os velários por aí, porque, assim como eu disse que as 13 almas, que é um título, estão ali, e eu creio que, em sua maioria, já reencarnou, as almas boas que estão ali, também, onde tem coisa boa tem ruim, tem espírito sofredor ali também. Então, quando você acende sua velinha, você abre um portalzinho. Então, faça lá onde a espiritualidade sabe trabalhar, não traga para dentro da sua casa. Não estou dizendo com isso que é uma energia maldita nem nada, é uma energia que talvez você não saiba trabalhar caso traga para dentro de casa. Então, não saiba qual é a energia que está trazendo para dentro de casa. Exemplo, porque a própria igreja católica não reconhece. Existem santos que, tanto esses santos de cemitério, como eu citei, que a igreja não, mas a igreja não é símbolo para nada, viu gente, que eu vou dizer para vocês, tem santo dentro da igreja católica que é santo, mas não, foi santo porque foi um papa que na época autorizou tal coisa para os ricos. Aí foi santificado. Tem uma questão aí, foi santificado porque era jesuíta. Nem todos os jesuítas foram santos. Teve santo que foi canonizado como santo da época da Inquisição. Então, eu olho com muita atenção. Eu tenho muita fé principalmente nos santos que são estigmatas. E aí eu vou jogar a questão para o João. Vamos pensar em São Francisco? No Padre Pio também? Se eu não me engano, São Francisco e Xavier também tinham. Eu não me lembro agora. as chagas de Cristo aqui nos braços, na mão, onde elas não paravam de sangrar, o Padre Pio principalmente. Mas Jesus não foi crucificado aqui. Jesus foi crucificado aqui. Não só Jesus, né? Milhares de pessoas que morreram por morte de cruz foram aqui. Porque se eu crucifico aqui, isso aqui rasga e o difunto cai. Então, qualquer romano sabia que o ponto de crucificação era aqui. por convenção, tanto do ponto de vista barroco, né? Sempre desenhava Jesus muito ferido, muito sangrando demais, os pregos ainda aqui, né? Sempre nesse ponto, talvez por questão de manifestação de fé, aquilo, o estigma tenha sido colocado nessas pessoas neste ponto. Porque até então as pessoas não sabiam que o lugar certo é aqui. Mas o ponto é aqui. Esse é o ponto de referência das pessoas. Ninguém sabia na época que esse ponto aqui é um ponto artístico, digamos assim. Mas mesmo assim os santos receberam aqui. Olha que coisa, que pensamento que nós podemos ter dito. Ter dito, perdão. Para vocês verem como aqui no canal, muitas das vezes nós falamos estudem, leiam, aprendam, tenham contato com a sua família espiritualidade, para vocês verem como o psiquismo, o psiquismo das pessoas influencia em sua fé, influencia até mesmo num estigma que pode estar aparecendo no corpo. Pela fé dela, pela bênção que a espiritualidade dá, faz acontecer um estigma na palma da mão ao invés de ser no lugar onde foi realmente o fato ocorrido. isso, eu acho que o estigma é... Eu comparo o estigma tanto à incorporação, porque são coisas que são evidentes, não existe uma... Nós não podemos fazer um julgamento, um pré-julgamento de alguém quanto à sua incorporação ou quanto ao estigma. É claro, pode ser feito um estudo para fazer uma comprovação que o estigma seja realmente um estigma e não um auto-flagelo. Mas levando em consideração que é realmente um estigma, o psiquismo da pessoa influenciou junto com a espiritualidade que está sendo mostrada ali. A espiritualidade mostrando estamos aqui, estamos fazendo, estamos trabalhando, estamos agindo. Mas, João, como é que um estigma que é uma ferida pode ser algo produtivo? Pode ser muito produtivo para a vida daquela pessoa que está passando por isso, servindo como canal da espiritualidade devido à bênção que ela está fazendo na ativação da fé individual de cada um que compartilha a crença daquilo que está sendo mostrado no corpo daquela pessoa. Sim, sim. Tem santos que não são autorizados pela Igreja Católica, mas que são santos populares, inclusive santos que não são humanos. Vamos falar sobre São Gui de Forte. Agora, eu não sei se na Suíça ou se é na França. Depois, você coloca uma imagem de São Gui de Forte para eles lerem. Vou procurar. Havia uma casa de pessoas muito ricas e o dono da casa tinha saído e o cachorro tinha ficado em casa. Tinha um bebê que era da casa. Quando voltaram, o cachorro estava com a boca toda ensanguentada e não tinha mais criança ali no... Isso é para encurtar a conversa, viu, gente? Você não poderia escrever um romance inteiro sobre isso, mas só estou dando passando rápido a história. Quando chegou no quarto da criança, a criança não estava mais lá e o cachorro estava com a boca ensanguentada. O dono pegou e sacrificou o cachorro na mesma hora, achando que ele tinha devorado a criança. Pois depois apareceu. Ele, inclusive, o cachorro escondeu a criança e tinha devorado uma serpente que apareceu lá. Por conta disso, a população local começou... Ele mandou, inclusive, fazer um túmulo depois para o cachorro e começou a ter muita peregrinação das famílias lá pedindo proteção para as crianças. E São Guidefort, que era o nome do cachorro, acabou sendo o padroeiro das crianças. E as pessoas, inclusive, ainda vão lá para poder pedir a benção de Guidefort, de São Guidefort. E é um cachorro. Aí eu entrei na questão do João, com o João. O espírito do cachorro é capaz de fazer milagre? Eu creio que não. Mas a fé da pessoa pedindo proteção, se pedir proteção para aquela criança, vai ser atendida por um espírito que está na região, na área, que vai proteger as crianças. Você vai pedir para o cachorro, mas é um anjinho lá, um espírito de luz que vai lá acompanhar o seu filho. então, às vezes, não tem aquela coisa dos meios que justificam os fins? Então, é a mesma coisa. Não é reconhecido, mas são atendidos da mesma forma. Vocês, meus irmãos e irmãs, já se perguntaram para quem vocês rezam quando vocês fazem um Pai Nosso ou uma Águia Maria? A resposta é óbvia. Ah, João, estou rezando para Deus, estou rezando para Jesus. Concordo. e toda oração ela não é perdida, nenhuma oração ela é perdida. Ela é uma energia que você gera junto a sua vibração, gerada pela sua, o seu emocional, gerado pela sua consciência, potencializando a sua fé. Isso gera mais energia ou menos energia, conforme o seu estado no momento de estar fazendo a oração. E Deus, em sua sabedoria, tão grandiosa e majestosa que nós não podemos conceber, criou escalas, onde nós entendemos que essas escalas têm trabalhadores de luz, cada um com a sua função e com o seu grau de experiência para fazer o bem para a realidade à sua volta. Então, os trabalhadores de luz próximo a você recebem essa energia, essa oração, trabalham para você e utilizam como ferramenta energética para fazer o trabalho deles de repente para outra pessoa. Então, toda vez que você faz algo de bom para a sua vida, você está gerando vibração positiva, seja através de uma oração falada ou através de uma oração, através de ação, seja fazer o bem, dar comida para o mendigo, fazer o seu ebó, seja lá o que for que você fizer produtivamente, é um ato de oração, um ato de contato com a espiritualidade. Isso não depende de religião, depende de ação. Quando você fizer principalmente a de Maria e o Pai Nosso, muita gente não presta atenção nem no que está falando. Vai simplesmente repetindo a salve rainha, então não está nem mesmo prestando atenção, que nós aprendemos a repetir e não avaliar o que estamos dizendo. Então, sempre a minha professora de catecismo dizia isso, direcione a sua oração. Por exemplo, hoje nós vamos rezar pela conversão da Rússia. E na minha época eu nem sabia o que era a Rússia, eu pensava que era a Lússia, você entendia muito bem, se a gente tivesse rezado mais pela conversão da Rússia, a Rússia não estaria fazendo essa barbaridade agora, né gente? Sempre se pediu pelo um país cristão, ortodoxo, mas está fazendo essas barbaridades porque não reconheceu a divindade dentro de si mesmo, o povo não pode pagar por isso, né? Quando rezarem, rezem pela conversão dos líderes desses países, pela conversão dos líderes dos países que estão fazendo mal aos seus povos. Sempre direcione a sua oração. Quando eu faço um ebó, quando o João faz um ebó, eu faço já direcionado. Nem que seja para as treze almas, faça a oração direcionada. A minha intenção é essa. Os espíritos, que o Pai Joaquim com certeza chamaria de miríades, vão acatar aquilo e vão colocar em prática. Por isso que tem que ter intenção em tudo que você faz. esses dias um cliente amigo meu perguntou por que ele precisava fazer um ebó? Mas é o tipo de pessoa matemática que fala assim, qual a possibilidade de realização de alguma coisa se eu fizer um ebó? Eu falei, é a mesma possibilidade de realização se você fizer uma oração. É a mesma coisa? Aí vai dar sua capacidade de fazer a oração. Então, é a diferença se você quer manipular energia ou se você quer ficar na oração. que se eu falasse para ele reza 21 dias e ele não vai rezar. E se depender do Fernando que eu marcar o dia, mês e horário com ele e inclusive os preceitos vamos fazer tal ebó? Vamos. Aí eu faço. Então, as pessoas matematizam demais a espiritualidade. Então, bota a intenção, bota a fé e quem estiver nesses pontos de espiritualidade seja nas 13 almas, seja no cruzeiro do cemitério, no cruzeiro das almas, no terreiro, na igreja ou em qualquer templo, coloque em intenção e aquilo vai acontecer. Não seja como um papagaio espiritual que vai chegar só e repetir Pai nosso que está do céu santificado seja vossa ou não. Às vezes você não está prestando atenção. Mesmo porque o meu preto velho fala assim não venha a nós o vosso reino. Ele falou na última palestra. Ele falou vamos nós ao vosso reino. Nós temos que ir até você. Porque se Deus tivesse que descer a terra hoje na situação que está isso aqui ele não fica. Somos nós que nos irmos. É verdade. Eu vou colocar uma coisa e eu quero que você me dê sua opinião, Fernando. Meus irmãos e irmãs, seja através da oração, através do EBO, através daquilo que nós venhamos a fazer de acordo com a nossa fé, muitas das vezes nós temos uma visão limitada da situação. Muitas das vezes o que nós pedimos pode não ser o melhor para a nossa vida. Então, da mesma forma como nós fazemos os nossos pedidos acreditando que sabemos o que é melhor, peçam também a bênção e exerçam a confiança nos seus próprios familiares espirituais ou na entidade, no santo que você está fazendo o pedido, seja feita também aquilo que for melhor para a minha vida. Se for isso, muito obrigado. Se o senhor tiver uma ideia diferente e for melhor para mim, eu também aceito. É só a forma de falar. Os mestres do karma. Sim, sim, sim. Na minha casa eu queimo vela acendo incenso o tempo todo. Aquele incenso de nardo que eu falei para vocês, isso aqui dura um ano inteiro, viu, gente? Como eu falei, sexta-feira santa é dia de queimar vela e acender incenso. O tempo todo, lógico, eu não vou ficar intoxicado de tanto incenso, mas o cheiro da oração me conecta com a divindade. Então, pelo menos uma vez por dia eu faço isso. E às vezes você pensa que o divino está presente somente naquele padrão católico, ou até mesmo quem é evangélico, está cheio de evangélico ouvindo a gente no Espírito Santo, mas tem gente que acende vela para o caboclo e consegue a mesma coisa. Tem gente que acende, eu vou mostrar para vocês, muita gente não conhece, tá? Sai Baba de Shirdi, eu tenho uma devoção a ele muito grande, é um santo hindu, ele trouxe a unificação na Índia das religiões do islamismo, do cristianismo e do hinduísmo, veio trazer a paz e ele é muito venerado, principalmente nos Estados Unidos, em muitos templos, e eu quando coloco uma... eu não preciso fazer a oração dele, não é um mantra dele, eu coloco uma florzinha no pé dele e ele já sabe que eu estou pedindo alguma coisa. Às vezes eu coloco o cuncum, que é um pó de safrão avermelhado que você coloca aqui e você já está pedindo, você está fazendo a conexão com ele. Inclusive a história dessa... isso aqui chama murte, a gente não chama de estátua. Tudo que é próximo ao divino é divino. Eu estava vindo de novo uma hora com isso aqui e ele é branco. Quando passou com a bolsa no raio-x, automaticamente minha bolsa saiu e foi para ser revistada. Porque como ele é branco, de mármore e pensaram que ele tivesse alguma coisa de cocaína. Então logicamente que eu quase atrasei o voo da companhia aérea que eu trabalhava quase em meia hora. Porque até explicar que nariz de porco não é tomada, né? Branco, pensaram que pudesse ser algum pó. Mas assim, eu trouxe para cá e a mesma deflução que eu tenho a ele é a mesma que eu tenho a Virgem Maria, que é a mesma que eu tenho os meus caboclos é os meus eixus e a Santa Sara Cale. Veja se você concorda comigo. Independente de qual religião, independente de qual seja a sua fé, seja ela mais antiga ou mais nova, seja ela qual for, ela é boa para você a partir do momento que te torna uma pessoa melhor e te une com aquilo que você tem como sagrado. Seja você chama de Santo Antônio, se você chama de Espírito Santo, se você chama de Exu, se você chama de Vishnu, independente de como você chama, se faz ser melhor, se faz ser um ser humano melhor, te liga com o teu sagrado, automaticamente você está gerando vibração positiva e atraindo vibração positiva para a sua vida. Consequentemente, as coisas tendem a andar melhor para você. E é claro, se você não faz isso, você gera em vez de vibração positiva, você gera vibração negativa, automaticamente o universo, independente da sua fé, vai te responder com a energia equivalente. Por isso que nós falamos tanto da mesma forma, que independente da religião, não é ela que vai te salvar, é a tua ação dentro da tua religião para você e para o teu próximo que vai fazer você crescer ou estagnar. Quero fazer mais um parênteses. Sai Baba de Shirdi, uma das encarnações, a segunda encarnação, dizem, né, que foi Satya Sai Baba, esse Sai Baba que deixou o corpo há mais ou menos uns 10 anos atrás, é o mesmo Sai Baba. Digamos, em épocas diferentes, a mesma coisa, lá eles sabem que existe, é cíclico, eu venho, encarno, reencarno, né, fico um tempo no astral, mas eu posso reencarnar, a não ser que eu tenha me livrado da roda de samsara. ser humano é muito falho, não é porque eu fui santo nessa encarnação que eu paguei todos os meus pecados. Tem muito santo aí que se tornou seres ascensionados, a gente sabe disso, São Francisco de Assis, enfim, que foram ascensionar, Maria, né, que foram ascensionados, mas muitos são seres humanos que tiveram boas atitudes, que, ou não, né, que foram santificados pela igreja católica por uma questão santa ou política, mas que podem seguir a roda reencarnatória, porque afinal de contas, eu creio na comissão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, é isso que diz o credo, mas ao mesmo tempo é a mesma religião que diz que está esperando o juízo final, né, eles estão no céu, mas não estão muito no céu, estão num lugar reservado, né, então o evangelho fala diferente do católico. A fé de Abraão é evangélico, não é católico? A fé de Abraão é evangélico. Então o que um fala não é muito o que o outro fala, o que importa é a sua fé, e muitas vezes você vai estar rezando para um santo expedito, inclusive que nem se sabia que o nome dele é esse, né, expedito significa enviado, foi o corpo de um romano que foi mandado, que se tornou cristão, foi mandado para Roma lá, expeditos, mas ninguém sabe o nome dele, mas a fé é tão grande, pode ser até que ele já tenha reencarnado, mas a sua fé permanece aqui. Então a mesma coisa em relação aos outros. Você pode ter, está rezando para um santo, esse santo já pode ter reencarnado, mas ainda os pedidos estão sendo atendidos, devido à miríade e aos espíritos, bem-fazer, que acompanham ainda a ideologia da existência daquele santo. Tem muitos santos aqui viram Exu, está trabalhando como Exu, né, Jó? Pensei que você não ia falar. Ah, tem que falar, falar. Tá certo. Tem que trabalhar dentro da Umbanda, que é Exu. Sim. E até falou aqui no canal e fala algumas vezes e eu gostaria muito que ele vier de novo. É, logo, logo. Meus irmãos e irmãs, vocês percebem como esse vídeo foi um pouco diferente dos outros? A gente sempre traz uma ideia de trazer um esclarecimento, trazer a nossa opinião para vocês. Então, hoje, nós demos um passinho à frente para ver como é que vai ser a reação de vocês numa questão de compartilhar com vocês a nossa compreensão sobre, no caso, as três almas e um pouco mais além, falando também sobre as questões que nós abordamos no vídeo. Eu peço a vocês, meus irmãos, coloquem nos comentários as dúvidas, tá bom? Vamos fazer dúvidas pertinentes ao vídeo. Geralmente, eu pego um monte de perguntas que não é relacionado ao vídeo. Quando é que você vai trazer a pombagira rosa cigana? Não tem nada a ver o que foi falado. Acontece, mas não tem problema, mas vamos fazer assim para a gente tentar cada vídeo ser uma, digamos assim, um foco naquilo que foi falado, tá bom? E se vocês quiserem botar outras perguntas, não tem problema, eu carinhosamente vou ler e vou tentar responder. Mas vamos tentar dar esse foco e eu peço a vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, se você pode ajudar aquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal, toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não te desequilibre. Fernando, olha, eu acho que hoje foi uma conversa muito esclarecedora, obrigado por me ajudar com esse projeto, meu irmão. E eu queria que você me desse as considerações finais suas e mais uma vez eu peço para você, deixe seu telefone de contato, vai estar tudo aqui no vídeo, como sempre é colocado, mas deixe seu telefone de contato e os serviços que você faz para que cada vez mais eu e você possamos ser prósperos e espalhar a prosperidade para todos que nos assistem. Sim, pessoal, eu atendo de segunda a sexta no período da tarde principalmente, com o Búzios, com o Tarô, com o Baralho Cigano, inclusive, na próxima conversa que a gente tiver, eu quero falar sobre o Baralho Cigano com vocês, atendo pelo WhatsApp, o número é 11-9-5379-1530, manda uma mensagem, não liga que às vezes eu estou atendendo, mas manda uma mensagem que eu vou te responder assim que possível. A conversa de hoje surgiu de um papo entre eu e o João, mas vocês também podem propor o que a gente pode discutir, dentro do nosso pouco conhecimento a gente vai pedindo inspiração para a espiritualidade para poder responder para vocês e fazer com que o nosso canal seja cada vez mais visto e que possa se falar coisas sérias sobre espiritualidade. Eu tenho visto gente aí recebendo Bombagira Cinderela, Bombagira Lila... Nem entra no mérito, nem entra no mérito, nem entra no mérito. Vamos falar sobre coisa séria, que aqui a coisa é séria. Sim, sim. Mas é isso, meus queridos. Vamos juntos e aí crescimento de todos nós para fazer a nossa Umbanda universalista acima de tudo para a gente não ficar preso somente a uma crença mas a muitas e tentar entender esse nosso processo de fé que cada um tem o seu mas todos levam um caminho só que é Deus. Axé. Meus irmãos e irmãs muito obrigado por acompanhar o trabalho até aqui e até o nosso próximo vídeo. Fiquem na paz. Axé. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.